A vida de um motoboy é nóis, fica ligeiro na estrada Não importa o valor da fatura, sua vida é mais sagrada então É intenso demais e não tinha necessidade de eu ir tão cedo Então deixei pra pegar o trânsito um pouco mais suave Porque é cabuloso Não, eu já sou acostumado demais aí Mas não tinha necessidade então Tá aí um pouco mais tranquilo Tá afim de me aventurar no corredor hoje não Mas é isso aí galera BR aqui é Paleira Isso aqui galera, eu tô saindo de Plana Altina Indo até o final da Asa Sul Só que Esse trecho aqui de Plana Altina Até Até sobradinho ali Principalmente essa um pouco mais ali na frente Que eu vou mostrar pra vocês Tem a subida do DVO Galera, mas tem muito, 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 muito acidente Muito acidente Muito, muito mesmo Eu já perdi até amigos aqui de acidente Nesse trecho aqui Tabuloso Ó Não sei se vocês viram a placa de 40 Tinha um radar de 40 km aqui 40 km por hora E Era um dos motivos principais Que dava tanto acidente Porque os caminhoneiros Vem Mandar esse dono Aí do nada tem a placa de 40 km por hora Aí eles Reduzindo pra não ser multado O caminho, o pneu estoura Acontece de Muito acidente Inclusive já tem um aqui parece Um carro capotado Ó Não é o que gente Aqui é Igual eu to falando Aqui é demais galera Aí Essa descida aqui do DVO é triste galera É precedente demais Não sei Não sei Filmando pra vocês É Agora colocaram a velocidade de 70 km aqui Tiraram o radar de 40 km por hora Mas mesmo assim ainda tem muita coisa ainda né A subida DVO é essa aqui galera Que é o trecho saindo de Plano Altina Antes de chegar em Sobradinho Cara da Brauzinho Será que eu acho que vai passar por mim? Meu Deus Eu não vou deixar não Passa por mim não tio Fica aí atrás É nós galera Tamo junto Carro quebrado Carro quebrado Pô Pardal demais nesse lugar Véi Coisa é essa que acontece E aí galera É o Alfama Fizeram um condomínio imenso aí atrás do Alfama O nome é Nova Petrópolis Quem não conhece é aí atrás Condomínio gigantesco Ficou Floteamento novo Vai escutando a musiquinha aí galera E assistindo o canal Quem não for inscrito se inscreva Por acaso a primeira vez que você estiver assistindo aqui no canal é de motoboy Se inscreva aí Se inscreva aí Dá essa moral pra nós Sua inscrição é muito importante Tô quase chegando aqui em Sobradinho Tô quase chegando aqui em Sobradinho Estou filmando Estou filmando Mostrando pra vocês Guiadinha do boy O canal tem dicas, curiosidades Informações, contos turísticos Nossa capital e assunto de indésse E assim... E o bar do Mocotop Nesse lugar Pardal demais, galera Quando a gente, principalmente quem tá de carro De moto não, de moto tem como eu curar esses pardal tudinho aí Mas eu quero ir suave Hoje, tranquilo, sem pressa Mas de carro A pessoa quando tá desenvolvendo a velocidade Tem que reduzir Esse condomínio aí ficou chique, viu? Muito grande ele Qual o nome dele que eu esqueci, galera? Alco da Boa Vista Condomínio gigante É o começo de sobradinho, galera Primeiro tem esse Alta Boa Vista aí Pois esse lugar aqui Eu esqueci do nome Eu esqueço demais das coisas, galera Problema de Osmar Osmar Contato E aqui ele já chegou em sobradinho, galera Se a gente vem de Planaltina Pra Brasília O primeiro bar de sobradinho É o... A quadra 18 Que é esse aqui Que nós estamos passando Filmando Lá na frente Eu não sei se a câmera já tá filmando, galera Torre digital Aquela torre zona lá Muito top Outro dia, galera Outra coisa que eu gosto muito É andar de bike Andar de bike Outro dia eu vim de esse mesmo caminho Que eu tô fazendo na moto Eu vim de bike Até um pouco mais ali na frente Cadalada boa pra caramba Voltar ativo Eu vou pedalar mais Aí, galera Se eu entrar aqui à direita A gente entra no centro sobradinho Então eu vim até ali Essa faixa ali De... De bike Gostei muito Gosto muito A moto dos boys sem placa Deixa eu ver Deve ser moto nova Zero Se for moto velha É muita coragem E apressado Passar entre dois caminhões Ali Eles estão longe, galera Eu quero ver se é moto nova ou moto velha Só pra tirar uma dúvida Só pra tirar uma dúvida Os caras estão muito apressados Vamo que vamo Vamo que vamo Se eles continuarem na BR Não entra em nenhum lugar Se fossem placa É a escorreria que tá Não, eu não posso falar Não, eu não posso falar sem prova não Mas eu vou lá ver Porra velho O cara não vai Não deixa até chuva aí Foda velho Nossa, é inútil Eu não moleque que corre pra caralho Essa é moto nova A moto velha não gosta desse rojão Né Tá toado é que eles estão Não é? É que é uma coisa É É E aí E aí E aí E aí E aí E aí galera Moto Zera Moto Zera, os moleques parecem correria Fazer o que? As vezes é só o jeito mesmo O moleque toca legal E aí galera, estou saindo já de Sobradinho Que é os condomínios dos... O condomínio mais caro que tem, melhor do que a gente tem E tudo nessa região aqui Um doido né? Porque tem muito Os molequinhos sem placa, de chinelo Vestido... De bermuda tactile Essas paradas todas chamam a atenção da porra Cada um com seu cada um né? Eu não gosto de andar de chinelo não Porque a polícia veio parar na hora E aí E aí E aí E foram botas quebradas E aqui galera Cheguei no Grande Colorado Até a descida do... Do Colorado A descida aqui é imensa Quando eu trabalhava no MotoTaxi Tinha um cliente que eu sempre trazia ele aqui no centro de Brasília Aí ele sempre dava... Dez reais a mais Se eu descesse... Essa descida aqui No máximo que a moto desse conta Aí Eu botava no 12 mesmo Pra descer aqui O cara era... Viciado em emoção Se eu tivesse uma moto potente Eu acho que ele... Eu ia se arrepender de pedir pra eu botar o máximo que a moto corresse Mas no tempo eu tinha só umas 150 Mas mesmo assim dava... Devido a ter muito trânsito Eu pegava no corredorzão E dava a impressão que tava mais rápido Aí Ele queria e eu gostava também Aí dava certo E aí Por que será que se a gente... Tiver errado aí E a gente passar em cima dessa faixa branca aqui ó Não pega multa? Alguém sabe informar? Comenta aí Dessa dica aí Eu sempre... Sempre passei Nunca recebi nenhuma multa não Todos meus amigos fazem agora o porquê Até hoje eu não sei Todas vezes que eu passasse aqui Eu tivesse sido multado Até a terceira geração minha não ia ter habilitação mais Que porra Quase não deu tempo de eu voltar pra cima da faixa Cida do Colorado galera E logo mais ali na frente a... O balão da Granja do Toro Onde... Em cima à direita é onde fica a residência do presidente E aí Ei casinho Véi Passou por uma Bocada feia hein Véi 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 Que ficou top hein Véi Pau Ficou massa Poxa Então é isso aí galera Vamos me despedir de vocês E se inscreva no canal Ative o sininho Estou chegando no começo da De Brasileiro Começo da Ásia Norte E até o próximo vídeo Muito obrigado e até o próximo vídeo